Fala galera, beleza? Sou Léio Jornal e aqui é mais um vídeo no canal Rapaziada, como vocês viram aí no vídeo de ontem A imagem tá meio escura aí Porque vocês sabem, né? Câmara ruim Mas Vai dar uma melhorada aí Tô aqui calando pra ver se Dá uma careada mais boa Rapaziada Hoje eu vou botar Aquele pneu lá na bicicleta Que eu disse pra vocês ontem Aí ó, já aproveitei aqui Já tirei o pneu O pneu da bike Já tirei Vou botar aquele pneu lá Agora Vamos Vamos Desfazer o pneu E vamos tirar aqui, beleza? Rapidinho, aguarde o Bom, rapaziada Já Voltamos aqui Agora Agora vamos aqui Tirar É o O pneu da bike Pra ver Como vai ficar Beleza? Vai deixar, meu Deus Desfazer aqui Tem que dar trabalho Tinha que dar trabalho Fiat Espere aí Vou esvaziar aqui Já nós soltamos Bom, rapaziada Já esvaziamos aqui O pneu Luxo E agora Vamos tirar Aqui Pintura Vamos tirar Piñeo duro Vamos tirar Bom, rapaziada Já estamos aqui Tirando O pneu Agora Só é Espera aí Agora Só é tirar Camadinha Camadinha Tirada 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 Pineu Tirado E janta Tirada Vamos pegar Esse pneu Aqui Ah Não, velho Tá Tá zoando Tá zoando Galera Eu Tão empolgado Pra Botar o pneu Mas Acaba Com a merda Que dá O pneu Não deu Na Na janta Vocês acreditam? Não deu Véi O pneu Não deu Na janta Mas Tá tão Empolgado Pra Botar Ela Mas Eu vou Arrumar Outra janta Eu vou Ver aqui Se eu boto Beleza O vídeo Ainda vai sair Aí Então Rapaziada Deu muito certo Não Até terminar O vídeo Aqui Beleza Então é isso Rapaziada Não deu muito certo Botar Se não deu Não vou Mais Nem Gravar Aqui Vou Me virar Aqui Mas a Baicona Tá aí Ó O pneu Para cima Mas Tá aí Beleza Então é isso Vou deixando esse vídeo Por aqui Se você gostou Deixe Like Tamo junto Falou Bem Boa Boa